Tá, parece que agora é vídeo do carteiro editado pelo Saiko. Acho que é isso, eu acho que é isso. Yo, yo, yo! E aí, pessoal? Eu tava aqui escustando uns Dread Hot Chili Peppers e eu acabei sendo requisitado por um tal de Saiko Lembipal. Eu não sei se é esse o nome dele. E pelo visto, eu sou estepe. E eu vou servir pra tampar o buraco que o bife, merda, fudido, deixou. Porque, sei lá, eu acho que carioca lembipal. Aí, aí eu tô aqui. Ou seja, pelo visto, eu tô participando. Tá muito alto, né, mano? Tá muito alto, mas eu acho um pouquinho. ...essas correntinhas de youtubers. E eu vou ter que editar o vídeo do Foxy. E o Saiko vai ter que editar esse vídeo. Então, se esse vídeo tiver uma demais, tá ligado? É por causa do Saiko. Eu sou merda, um cocôzão. Então, o vídeo, ele não tá ruim por causa de Saiko. Se fosse uma edição que eu faço, você pode esperar um Fezes. Ficou legal? Sejam bem-vindos ao desafio mais foda do Brasil. Porra! Desafio do youtubers, moleque. Vai se fuder. Ei, nerd! Trunks! Eu aposto que você que está vendo esse vídeo, adora uma cultura geek, nerd e foda, né não? Por causa disso, eu vou falar da trilogia de quatro filmes mais foda desse Brasilzão. É chegando comercial? Xeréque, Xeréque 2, Xeréque 3 e Xeréque para sempre. E sejamos francos que se você não assistiu nenhum desses filmes, você merece morrer! Tá bom? Não apareça na minha frente, tá bom? Eu estou sentindo uma treta! Trunks! E por causa disso, para celebrar esses 50 anos dessa série incrível de filmes, eu vou fazer aqui nada mais nada menos que um top 10 momentos que eu acho muito foda de Xeréque, a trilogia. Top 10 momentos mais foda de Xeréque, 10, aquele banho na lama em que o Xeréque toma no começo do primeiro filme. Ah, mano. O que? Ela vira um Xeréque fêmea? O quê? Vai dar merda, vai dar merda! Eu dito muito. Quando o Xeréque entrou para a igreja evangélica para ver se curava o seu vício em craque e mulheres... Foda, foda! Tá foda, cara. Isso é boa, isso é boa. Caralho, esses dois. É... Dois. Quando... O dia em que o Xeréque desapareceu e foi na igreja evangélica comprar craque... Nossa, como a gente se diverte com pouco, né, pessoal? Mas agora, papo sério... O Xeréque não é só por isso, meu Deus. Ele também é um monstro. É um monstro. Exatamente. Por isso mesmo, eu peço para que vocês tirem as crianças da sala porque agora o papo é sério. Agora o papo vai comer. Eu quero falar aqui das creepypastas mais aterrorizantes do Xeréques. O Xeréque pode ser um pouco duro às vezes. Essa creepypasta foi escrita por um anônimo internauta. E eu já quero avisar que ela é bem assustadora. Então... Então, se preparem. Era uma noite de domingo. Eu tava de boa assistindo o Xerécas 3. De boa. Até que percebi algo estranho se passando na tela da TV. Era o Xeréque olhando para mim enquanto fazia um churras. Eu, como um vegano, achei bem estranho e falei Que porra é essa? O Xeréque fazendo um churras na minha tela? E num piscar de olhos, o Xeréque não tava mais na minha tela. E sim, na minha frente. Ele olhou para mim de maneira audaciosa e disse Mas fudeu, arrombado! E morreu. Eu fiquei em transe. Nunca pensei um dia ver aquele ogro na minha frente. Eu olhei para ele e disse Xeréque, é verdade que ogros são bons de cama? E morreu. No que ele ouviu isso, já estávamos embriagados na sacada do meu apartamento. Se beijando. A noite estava só começando. E logo depois, no que pareceu ser um piscar de olhos, Eu estava sendo acordado pela luz do sol, nu, na minha cama. O Xeréque não estava mais lá. E sim, só seu colete. De couro. Eu apalpei o colete e disse Será? Será que eu realmente fiz amor com um ogro? De animação? Empolgante. Eu passei grande parte da minha vida com essa dúvida. Até que lançou Xeréque para sempre. Eu fui assistir na pré-estreia E me lembro bem de ver o Xeréque mandando o selinho para mim. Naquela hora, eu vi que estava grávido dele. Meu Deus. Desculpa aí pessoal. É que eu me emocionei com essa creepypasta. É mesmo, é? Mas espera lá, que esse canal não é só terror. Esse canal também é para vocês cinéfilos. Achou que eu não ia pensar em vocês só porque vocês provavelmente Tem algum retardo mental. Claro que não. Por causa disso mesmo. Que eu vou nomear aqui Os 5 cenários mais fodas de Xeréque. Exatamente, meus amigos. É bem detalhado esse vídeo. Gostei. Os 5 cenários mais picas de Xeréque. 1. Puteiro. 2. Puteiro. Uau. Que coisas legais, né? Não tinha noção tanto que a trilogia de 4 filmes Xeréque tinha filmes tão incríveis. Vem pessoal. É isso aí. Só aqui no canal O Carteiro Cósmico você encontra as melhores fatos geeks já feito. Sim. Uau. Sim. E se você quiser mais fatos geeks e mais coisas sobre ele mesmo, o grão da família brasileira, se inscreva aqui no canal. E lembrando que esse vídeo é uma grande bosta não por causa de mim, sim por causa do Xeréque 3. Não me culpem e passem lá no canal do Raposito pra vocês verem o vídeo merda que eu editei pra ele. Porque se eu editei o vídeo é um cocôzão. É o que produção? O vídeo não deu 10 minutos ainda? Puta merda. Deu nada deu 7. Deu 7, deu 7. Deu 7, deu 7. Até o vídeo dar 10 minutos e eu ficar extremamente milionário, né? Então, então estou aqui nesse site chamado Mania. Jogos? Onde nesse site aqui eu vou jogar os melhores games do Xeréque ao vivo aqui pra vocês, né? Pra vocês apreciar junto comigo essas obras-primas. Vamos no Xeréque Criacor. É só verlei, mano. Caralho, tá carregando, hein? Mal espero pra comprar crack. Caralho, mano. Caralho, mano. Nossa! Nossa! Tá, eu acho... Aqui tá falando que o jogo não... Não... Não carregou ainda. Será que ele vai carregar? Ele vai encher linguiça mesmo até completar 10 minutos. Merda! Esse site é uma bosta! Já acabou, Jeff? Aí, pessoal, achei um site aqui melhor aqui sobre os jogos do Xeréque. Eu acho que agora eu vou curtir a beça. Olha, aqui tem um episódio em que o Xeréque sofreu um acidente de motocicleta. Que é o Xeréque Ambulance... Ambulance. Pelo visto vai ter que curar o nosso ogrão. Vamos, vamos. Nosso Paísão Verde. Vamos. Porque... Que raiva! Que raiva! Toma no cu, Mark Zuckerberg. Toma no cu. Estragou meu vídeo agora. Estragou meu vídeo. A porra do Mark Zuckerberg e a porra do Biff também. Não era nem pra eu estar aqui, era pra estar o Leandro. Meu Deus, o que é feito é esse, né? Que é um espírito, né? Que raiva! Que raiva! Peleza puta. Isso é bom, isso é bom, eu reagi. Tá bem. Agora esse vídeo vai ser... Dez motivos pra que o Leandro Biff é um merda! Cara Ele é carioca Ele curte bolas Ele é desses caras que tu acha que vai gravar um vídeo Mas ele te dá uma facada nas costas Cabelinho enroladinho do caralho Te amo vó Te amo vó Te amo vó e a cabeça lustrosa e saliente da minha jeve imensa, maluco Aposto que tu adorou essa, né carioca fudido É isso aí, ó Aqui, ó Vou desenhar aqui, ó Tu, ó Ai, eu sou o bife Eu sou o bife Minha nossa, uma jeba enorme Carioca curte piroca Ele desenhou a cara do bife ali, mano Qual, mano? E eu acho Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai Vai dar merda Subiu Vai dar merda Vai dar merda Mano, eu vou deixar aparecendo aqui a playlist aqui Com todos os vídeos que a gente já viu até agora Dessa playlist Ou é, os vídeos que tá saindo hoje Hoje eu tô maratonando os vídeos deixando meu amigo editar Então, se você não viu Pode ver, vê, 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 vê mais Bele? Bele? É isso, é isso É isso, produção É isso, é isso, é isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso, é isso, é isso